Antes de colocar a linha no anzol sempre presta atenção para nunca colocar pela parte de trás do anzol, sempre pela frente. Isso vira uma regra e depois você não esquece mais. Depois, esse não é muito simples, ele consiste em fazer essa argola no dedo e girar algumas vezes. Obviamente cuidado para não se machucar com o anzol, no caso de snap ou o girador é muito mais seguro, mas vai devagar, aí vale a pena modificar um pouco. No caso de anzol sempre é bom ir devagar, mas o devagar vai demorar aí uns 5, 10 segundos no máximo. O acabamento fica perfeito e tem pouca chance de escorregar. Vou fazer de novo, agora mais rápido. Você vai ver que é muito simples, já vou colocar pelo lado certo. A linha tem que estar esticada, tá? Para facilitar. É muito rápido, mesmo fazendo devagar esse anzol não é bem rápido. Muito simples. Pronto, esse é o nó que a maioria dos pescadores usam. Nó simples, rápido, funciona bem.